Olá, uma boa noite a todos. Mais um programa, a oração da meia-noite, que inicia-se com o propósito de levar a você uma mensagem breve, mas uma mensagem de fé e uma benção especial da parte do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. Por isso, somos cristocêntricos. Nossa fé é cristocêntrica. Nossa oração é cristocêntrica. Tudo o que fazemos tem como fundamento a palavra dEle e o Senhor Jesus, o centro da vontade de Deus. Dele procedem a força, o poder, a virtude e tudo o que precisamos. Dele, do Senhor Jesus. Dele emana a vida que temos. Dele emana nosso fôlego, nossa consciência. Tudo o que temos fundamenta-se em Cristo. Por isso, seja cristocêntrico. Enfatizando desde já, para que você já prepare-se, ouça a palavra misturando-a com a fé, para que você seja acometido de um milagre, acometido de um socorro divino, em o nome de Jesus. A palavra que quero compartilhar com vocês está contida no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 23, que diz assim. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só o que os discípulos disseram. Expressaram tamanho espanto, assombro, perguntando, indagando, Quem homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles perguntaram isso porque jamais alguém tinha feito isso. Alguém tinha o poder de repreender os ventos. Alguém apresentou tamanha autoridade de mandar que o mar se acalmasse, e ele vira-se acalmar. Só o Senhor Jesus. Estes homens ficaram boquiabertos, perplexos, maravilhados. Assim como você também vai ficar quando o Senhor Jesus Cristo acalmar a situação que te perturba agora. Assim como você vai ficar quando o Senhor Jesus Cristo mandar que os ventos cessem e que o mar se acalme. Sua vida vai mudar. Quando você fizer a sua oração de fé ao Senhor Jesus, ele estava com eles, não obstante, dormindo, descansando, é claro, porque o nosso Jesus Cristo ali em forma humana, física, estava cansado. E naquela travessia, ele fez uso, aproveitou o momento para descansar, para reclinar na cabeça e dormir, porque era cansativa a rotina do Senhor Jesus. Ele não estava dormindo aqui porque era um fracassado, mas essa condição aqui pode representar também nos dias atuais uma fé que você tem, um compromisso que você assumiu e que de repente você adormeceu. E o poder de Cristo em sua vida não está ativo. A sonolência espiritual na qual você entrou, de algum modo causou esse momento de tempestade. Você não está mais com a sensibilidade que tinha, não está mais com o compromisso que tinha. Você quer passar de uma situação para outra? Você quer sair de um polo para o outro? Você quer chegar a um objetivo, concluir um propósito? Vencer um mal, superar a tempestade, a tribulação que te acomete, mas você relaxou na fé. E de repente, o Senhor Jesus está em sua vida, mas o efeito do poder e a presença dele não está sendo evidente. Porque na verdade quem dorme não é ele, é você. Quem via Jesus dormindo aqui eram os discípulos. Mas isso não significa que ele estava sem conseguir ter percepção ou sensibilidade e entender que a situação era de risco. Os riscos que atormentam os homens não atormentam Jesus. Os riscos que incomodam e intimidam a gente não incomodam e nem intimidam Jesus. O Senhor Jesus é invencível. Ele não se deixa atormentar ou abalar. Enquanto o mundo passa por alguma situação, enquanto o mundo é acometido ainda de resquícios, de uma pandemia, enquanto o mundo ainda é acometido de surtos, gripes, vírus, guerras, problemas, enquanto você é acometido de várias situações ruins, de situações que abalam a sua estrutura psicológica e espiritual, enquanto a sua vida financeira é prejudicada, o mundo passa por dificuldades, o céu está funcionando em perfeito estado. A crise não abalou os céus. A pandemia não chegou no Senhor Jesus, no reino dos céus. A incredulidade não atinge o reino dos céus. Por mais que homens e mulheres professem a incredulidade, professem e se mostrem oposição ao reino dos céus. Por muitos problemas que aconteçam na terra, nada, ninguém vai abalar o reino dos céus. Cristo não está em crise, Cristo não está com medo, Cristo não está perturbado, Cristo não está desesperado. Porque Ele é salvador. Ele é Senhor. O Senhor não se abala. O Senhor não se deixa abater. O Senhor não se deixa intimidar pelo mal. Cristo é poderoso. Ele vai salvar você dessa tempestade. Ele vai salvar a sua vida, a sua família. Ele vai dar a você a força para prosseguir. Ele vai fazer você enxergar. Você vai enxergar que as coisas vão mudar. Tudo vai mudar. O que é trevas, tornar-se-á luz. Sim. O que é morte, tornar-se-á vida. Será transformado em vida. O que é prejuízo, será transformado em lucro. Porque Cristo Jesus não se abala. Aqui a condição de descanso de Cristo só prova que Ele não se abala. Os ventos batendo com o rígido contra o barco. Os ventos açoitando aquele barco. As ondas açoitando aquele barco. Jogando-o de um lado para o outro. A água penetrando dentro do barco. E Jesus dormindo. Prova que Ele está perturbado? Não. Prova que Ele tem domínio da situação. E também aquele que está firme em Cristo. Aquele que está realmente comprometido com o Senhor Jesus. Como está escrito, Ele é ou ela como o monte de Sião. Ou seja, como os montes de Sião. Que estão à volta de Jerusalém. E que não se abalam, mas permanecem firmes. Os ventos batem. Os montes sofrem. Os açoites dos ventos. As intempéries. A chuva bate contra os montes. Mas não causa abalo algum aos montes. Se você está firme em Jesus. Você está firme como os montes de Sião. Se você está firme em Jesus. Você está aqui diante de uma tempestade. Dentro de um barco. Onde as águas estão invadindo o barco. De algum modo oferecendo risco. Mas você está ali firme. Confiante. E você tem até autoridade pelo Senhor Jesus. De dizer aos ventos. Aquietem-se. De dizer ao mar. Aquieta-te. E assim acontecer. Você crê. Você confia nesta palavra. Olha o que aconteceu aqui. Vamos ler novamente. Versículo 23. Entrando ele no barco. Seus discípulos o seguiram. Eis que. No mar se levantou uma tempestade tão grande. Que o barco era coberto pelas ondas. Ele porém. Estava dormindo. Ou seja. Mesmo diante de tudo isso. Jesus dormia. Conseguia. Levar aquela viagem com calma. Com tranquilidade. Porque ele está acima do poder das ondas. Ele está acima do poder dos ventos. Ele é superior. A tribulação. Que acometeu a estes discípulos. Ele era superior. Ele estava. Numa condição. De superioridade. Assim também como está. Numa condição de superioridade. Em sua vida. Olha o que diz aqui. E os seus discípulos. Aproximando-se. O despertaram. Dizendo. Senhor. Salva-nos. Que perecemos. Quem tem que pedir socorro é você. Quem tem que pedir socorro sou eu. O Senhor Jesus está inabalável. Ele não se abate. Ele não se deixa abater. Versículo 26. Ele disse-lhes. Por que temeis homens de pequena fé? Então. Levantando-se. Repreendeu os ventos. E o mar. E seguiu-se. Uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam. Dizendo. Que homem é este. Que até os ventos e o mar. Lhe obedecem. Você vai dizer isso. Que homem é este. Que uma simples oração que fiz a ele. Já sentiu a lívida dor que estava. Me acometendo. De sofrimento. De angústia. Que homem é este. Que uma simples oração. E essa palavra que o pastor está pregando. Já consegue. Acalmar o meu coração. Já acalmou meus nervos. Já tranquilizou a minha alma. Que homem é este. Que mobiliza tanta gente. Em torno do nome dele. Que homem é este. Que a história. Está na dependência dele. Ele é o centro de tudo. Antes de Cristo. Depois de Cristo. Tudo. Fundamenta-se em Cristo. Que homem é este. Que a Bíblia chama. De começo, meio e fim. Que homem é este. Que o Senhor enviou. Para salvar a mim e a você. Você está tendo a resposta. Eu fiz a pergunta e respondi. Agora é a hora de você acreditar e invocá-lo. Não deixar os ventos e as tempestades. Te perturbarem. De modo que você perca o controle da situação. Confie no Senhor Jesus. E apele para ele. Como fizeram os discípulos. Ali estavam no barco com ele. Confiavam nele. E na hora que a coisa apertou. Que eles perceberam que estava fugindo a força. Ou as forças. De cada um. Eles se amaram por Jesus. Não é pecado. Ele repreendeu. Ele advertiu. Ele admoestou. Ele deu aquela injeção de fé. Sim. Por que vocês têm pouca fé? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês se intimidam diante disso? Como quem quis dizer. Vocês também têm autoridade de usar a fé. Vocês também têm autoridade de abrir a boca. E mandar os ventos se acalmarem. Os ventos se aquietarem e o mar se acalmar. Abra sua boca agora e diga. Aquieta-te aos ventos. Diga isso. Aquieta-te ao mar. E assim será. As dificuldades que se levantam e que tentam cobrir você. Subjugar sua casa, sua família. Elas serão eliminadas. Vamos orar agora. Vamos invocar o Senhor Jesus. Pegue sua água. Oremos em nome de Cristo. Senhor Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está nas vidas de muitos. Muitos estão agora me assistindo. Me ouvindo. Porque estão de olhos fechados. Porque voltaram-se para Ti. Acreditam no Senhor. Há muitos que de repente estão até chorando. Solucionando de tanto que choram. Muitos estão engasgados. A palavra, a oração que queriam fazer não saiu. Estão sem conseguir pronunciar em uma só palavra. Porque estão tão amargurados. Tão angustiados. Tão aflitos. Que não conseguem mais nem chorar. Mas o Senhor pode acalmar essa tempestade. O Senhor pode eliminar essa situação de prejuízo. Essa conta, essa dívida muito alta. Que excede o poder aquisitivo desta pessoa. Esse espírito de perturbação que excede a capacidade psicológica, mental e espiritual desta pessoa. Ele pode ser vencido pelo Teu nome, Senhor. O Teu nome pode fazer este mal sair da vida deste homem ou desta mulher. O Teu nome pode fazer a enfermidade ser eliminada. O Teu nome pode fazer este mal que é incurável para os olhos humanos, para o poder dos homens. Aos olhos humanos não se pode curar. Segundo a medicina, segundo a ciência que os homens têm em suas mãos, não se pode fazer nada. Apenas esperar em Deus, como eles mesmos dizem. Esperamos em Ti, Senhor Jesus. Confiamos em Ti. Cessa, Senhor, a força dos ventos. Acalme este mar agora, que perturba Teus filhos e Tuas filhas. Todos os males, em nome do Senhor Jesus. Todos os males agora, retirem-se. A situação se acalme, o mar se aquiete, o vento cesse e a paz reine sobre estas vidas. Respire o mais profundo. A água está abençoada. Sinta o poder de Jesus. Tome a água e seja cometido de um milagre. Obrigado, Senhor Jesus. Bem, chegando ao final de mais uma oração da minha noite. Como você está se sentindo? Como você está agora? Você estava perturbado? Já sente que a perturbação foi embora. Você sentiu um clima pesado dentro do seu quarto? Como que uma força sobrenatural? Como que uma nuvem negra pairou sobre você? Você sentiu a presença até a respiração de alguém que chegou perto de você para te intimidar na hora da oração? Não sinta medo mais. Esse mal já foi vencido. Sinta a presença de Jesus. Acalma-te. Aquieta-te. Leia mais um pouco. Pegue sua Bíblia e faça uma reflexão. Medite sobre este texto e até sobre outros textos. Você pode fazer uma leitura mais extensiva. Cobre mais de você. Seja mais aplicado. Não fique só esperando que alguém te diga alguma coisa. Não fique só esperando que o pastor pregue. Busque também conhecer. Lendo, orando, buscando, jejuando. Determinando, abrindo sua boca e professando por fé. Pela fé, você vai ser muito abençoado. Seja cristocêntrico. Lembrem-se. Sejam cristocêntricos. E passem esta boa notícia adiante. Muitos precisam de Cristo e ainda não o conhecem. Faça uso de sua fé e de sua confiança no Senhor Jesus para divulgá-lo. Para fazer outros conhecerem. E assim, com certeza, ele vai se agradar de sua atitude. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Uma ótima noite a todos. E até a próxima.